Em todo o país, os PROCONs fizeram quase 2 milhões e meio de atendimentos no ano passado. Os telefones celulares e fixos foram responsáveis por quase 20% das reclamações. Do total de atendimentos, 62,7% foram reclamações e denúncias. Os outros 37,3% se referem a consultas e orientações. A telefonia fixa foi o principal assunto abordado pelos consumidores. Foram mais de 231 mil atendimentos, 9,8% do total. Em seguida, vem a telefonia celular, com 226 mil. No terceiro lugar, estão os bancos comerciais, com 165 mil. Entre as reclamações, problemas com cobranças lideram o ranking, com 35,6%. Foram 844 mil queixas. Depois, vem problemas com a oferta e a má qualidade do produto. As reclamações resultaram em mais de 800 mil notificações dos PROCONs. Desse total, 76% foram resolvidas pelas empresas prestadoras dos serviços. O servidor público, Daniel Dantas, se encaixa no perfil mais recorrente entre os consumidores que buscam o PROCON. Ele teve problemas com a operadora de telefone fixo, que está cobrando um valor muito mais alto do que o contratado. Eu contratei um plano com a telefonia fixa em 2013. Até outubro de 2014, ele estava vendo o plano correto, né? E agora eles estão cobrando adicional, ainda estão cobrando como se fossem ligações para o Japão e a Argélia. Os dados da pesquisa foram coletados por um sistema informatizado, que integra PROCONs de 440 cidades espalhadas pelo país. Além de dar mais transparência aos órgãos de defesa do consumidor, o sistema ajuda a agilizar alguns atendimentos. Esse sistema se chama SINDEC. É um sistema fornecido pela Secretaria do Consumidor do Ministério da Justiça. Nós temos uma recorrência de reclamações em relação a determinados assuntos. E por já haver essa recorrência, fica mais fácil o tratamento, porque nós já conhecemos as alternativas, inclusive propostas pelas empresas, de solução para as demandas. O balanço completo sobre os atendimentos dos PROCONs está disponível na página que aparece no vídeo. Lá é possível consultar, inclusive, o número de reclamações por empresa específica.